A Carteira Nacional de Habilitação e o CRLV, que é o documento dos veículos, tem dezenas de itens de segurança. São mecanismos que ajudam qualquer agente de trânsito a verificar a autenticidade. A Polícia Rodoviária Federal de Juiz de Fora apreendeu 10 CRLVs falsos até agora em 2017, contra 8 em todo o ano passado. Já as CNHs foram 7 em 2016 e 3 até agora. Faz parte da rotina da PRF a abordagem a veículos. Assim que o condutor estaciona, são solicitados os documentos. O Policial Rodoviária Federal alerta que muitos condutores acreditam estar com o documento verdadeiro, adquirido por meio de algum atalho. Só que não existem atalhos legais. Não existe esquemas dentro do DETRAN onde sejam vendidos documentos verdadeiros. As CNHs que estão sendo vendidas para essas pessoas são CNHs falsas. E muitas das vezes as pessoas que vendem tentam ludibriar, enganar, tentando fazer com que o comprador acredite que está comprando uma carteira verdadeira. Mas não é. É uma carteira falsa. Muitas das vezes as pessoas estão pagando R$ 1.500 por essa carteira. E numa abordagem policial vai ser facilmente descoberta pelos agentes. Já o documento do veículo costuma ser falsificado para acobertar outros crimes. No mínimo um licenciamento atrasado, podendo chegar até mesmo a ser um veículo clonado ou uma coisa mais grave. A pessoa que estiver portando um documento falso está cometendo um crime. É o crime de uso de documento falso previsto no Código Penal. Essa pessoa vai ser presa. Esse crime é inafiançável. Ela não vai conseguir ser solta naquele momento. Não existe outra possibilidade. Então as pessoas têm que realmente se atentar para que usem os documentos verdadeiros, legítimos. Não acreditem que comprando uma CNH falsa vão enganar os policiais, porque isso não vai acontecer. O Júnior foi parado pela polícia. Estava tudo certo no carro dele. O empresário aprova a fiscalização. Andando errado tem que ser pego, né? Exatamente. Acho a forma mais correta que tem. Poder utilizar essa forma é muito melhor para a gente. O Júnior foi parado pela polícia.